Líderes 360 são os primeiros a se adiantar e ajudar. Fala líder, seja bem-vindo. E hoje eu quero fazer uma breve reflexão com você. Você já participou de alguma associação, de algum clube? Ou tem alguma organização não governamental que você ajuda? O que você pensa do presidente e do vice? E quando tem aquela ordem assim, tesoureiro, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário. O que você pensa do primeiro secretário e do segundo secretário? É isso mesmo. O que a gente pensa é que se ele é presidente é porque ele se prontificou, ele foi eleito, ele foi escolhido. Ah, e o vice-presidente? Ah, é o vice-presidente. É alguém que talvez, se o presidente não tocar pra frente o projeto, ele vai assumir. Como, por exemplo, o que aconteceu no Brasil. A Dilma fez uma baita lambança e o vice-presidente, o Temer, assumiu. Ele é melhor? Não, ele só é o vice-presidente. Ninguém criou expectativas em relação a ele. Agora, líderes 360, quando você assume, você sai na frente, você se prontifica, você é o primeiro a fazer, o primeiro a contribuir, o primeiro a ajudar, você é visto como um líder a ser seguido, um modelo de pessoas. Eu aprendi ao longo do tempo com a minha mãe que é o seguinte, se você quer pedir um favor pra alguém, peça pra quem tá ocupado. Porque quem tá desocupado vai dar uma desculpa. Ah, não tenho tempo, tá corrido, tô passando por uma fase complicada. Pessoas que não têm tempo, elas vão dizer ou sim ou não, ou elas vão encaixar um tempo pra fazer isso. A primeira pessoa que se prontifica a fazer uma coisa assim, não, eu vou fazer, ela é tratada como um salvador da pátria, um herói. E ela tem uma tratativa diferente pelas pessoas do seu redor. Elas são reconhecidas rapidamente. Elas querem estar próximo dessas pessoas. Já o segundo lugar, é o segundo lugar, né? Ah, legal. O terceiro, então, nem se fala. Ah, esse cara aí é simpatizante do movimento, ele gosta, é até legal. Se você prestar atenção, por exemplo, quais são as pessoas que assumem a maioria, né? Não todas, mas a maioria das pessoas que assumem, por exemplo, ser o presidente da CIPA. É uma pessoa que tem que estar presente, ela tem que estar atento aos cuidados com as pessoas que usam os seus equipamentos EPIs. Ela tem que estar atenta a tudo que tá acontecendo. E ela é reconhecida pelas pessoas. Ela sabe que essa pessoa, ela entra em ação. Agora, se você faz uma gestão meia boca também, não adianta nada. Ah, eu vou fazer e não faz. Líderes 360, assuma o seu papel, se coloque exatamente onde você tem que estar. Porque se você não se colocar, outro meia boca vai estar no seu lugar. De meia boca, as lideranças estão, as pessoas, as equipes estão cansadas de meia boca. Assuma o seu papel, assuma a dianteira, prontifique-se a fazer aquilo que for necessário pra que tenha excelentes resultados, altos resultados na sua vida. Faça aquilo que ninguém quer fazer. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança, onde nós vamos falar sobre o que cabe a mim fazer. E até amanhã.